Pessoal, olha que interessante aqui, estou desenvolvendo no CAD-CIMO, como vocês podem ver, no 4.0 a macro de utilização do IDR, também para IDR de dois polos, disjuntor de um, dois, três polos, disjuntor motor, contator, relé de quatro, dois e um contato. Então todos esses dispositivos aqui já foram desenhados, a gente consegue visualizar aqui, já com o PDF gerado, como é que eles ficam, depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar o layout de um quadro elétrico com essas macros aqui, todas aplicadas no nosso desenho, vai acompanhando aí. E aí E aí E aí